Uma situação o tanto quanto inusitada e diferente que aconteceu na base operacional de Polícia Rodoviária Federal na cidade de Ibiporã. Uma mãe, uma jovem de 29 anos, acabou tendo o seu bebê dentro de um veículo que estava parado em frente à base operacional. Eu conversei com o diretor da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Maringá, que traz mais detalhes sobre essa situação. Vamos acompanhar. Na madrugada deste domingo, dia dos pais, a PRF realizou um parto de emergência aqui de fronte à unidade operacional em Ibiporã. Os PRFs estavam na unidade e quando foram solicitados de imediato ali, pois um veículo parou de forma repentina e dentro desse veículo, uma jovem com seus familiares pediram ajuda. O filho dessa jovem já estava para nascer e não dava tempo de chegar ao hospital ou à unidade hospitalar. De imediato, os PRFs foram e auxiliaram nos trabalhos de parto dessa jovem. A criança, um bebê que teve o nome de Emanuel, nasceu saudável com 2,560 gramas e 46 centímetros. Então, felizmente, esse menino veio ao mundo saudável com apoio e com auxílio dos PRFs aqui em Ibiporã. A PRF treina os policiais na grade de formação, no curso de formação policial para os atendimentos pré-hospitalar, inclusive nessa questão de parto. Então, felizmente, o bebê veio saudável com apoio e com auxílio dos PRFs aqui na região norte do estado do Paraná. Bom, após o parto, a mãe e o bebê foram encaminhados ao Hospital Cristo Rei, que fica ali no mesmo município. Sorte da mamãe, que estava passando no momento, os policiais rodoviários federais também preparados, realizaram esse parto. Agora, um fato um tanto quanto inusitado, que aconteceu no próprio dia dos pais aqui na nossa região.